Oi gente meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vou fazer para vocês uma deliciosa massa de bolo de chocolate aquele bolo de vó eu vou utilizar aquela receita com leite quente então aqui eu tenho os ingredientes eu tenho os ovos clara a gema o açúcar a essência de baunilha o chocolate 50 por cento de cacau o fermento o óleo e o leite e a farinha importante da farinha sempre está bem peneirada farinha e o açúcar o primeiro passo desta receita eu vou bater as claras não vou deixar em neve um ponto antes de neve se vocês quiserem bater os ovos inteiros junto tem que bater aproximadamente dez minutinhos agora eu vou colocar as gemas vou deixar bater mais ou menos uns dois minutinhos até ficar bem claro e fofo diminuir a velocidade da batedeira e acrescentar o açúcar vocês quiserem pode ser de espigueirada agora pode subir um pouco a velocidade diminuir a velocidade deixar bem baixinho vou colocar o chocolate a essência o óleo e agora eu vou alternar a farinha e o leite e o fermento e o fermento por último está pronta a nossa receita e agora eu vou misturar de baixo para cima agora eu vou colocar nessa assadeira ela tem 25 por 8 agora vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus aproximadamente 40 minutinhos e essa assadeira eu forrei com fundo né com papel manteiga e só untei um pouco a lateral gente mais um bolinho saindo do forno olha só a maciez deste bolo vou tirar o papel para vocês verem gente para fazer o corte bailarina ajuda bastante então aqui primeiro eu marco o bolo só marquei e agora eu vou cortar olha que massa maravilhosa gente obrigada por mais uma aula e assine o meu canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí